Música Alegria, amor e esperança Esses foram os sentimentos que nos motivaram no Réveillon 2023 Cada momento dessa celebração foi idealizado pensando em contemplar os diversos públicos e estilos musicais O ano novo que se aproxima, a nossa grade foi montada com bastante carinho Procurando agradar grande parte do público A gente acredita que o público é bem eclético, gosta de vários estilos musicais Então a gente pensou com muito carinho e respeito na nossa grade Então a gente acredita ter hoje uma noite toda especial Uma noite cheia de paz, de amor E a gente pede à população amor e paz É isso que a gente quer inclusive para 2023 Música Três bandas com repertórios diferentes E falar de 2022, 2022 foi um ano de muitas lutas, mas também um ano de muitas alegrias E para aqueles que encontram a felicidade nos pequenos momentos, nas pequenas coisas O que esperar de 2023 2023 a gente espera muita paz no coração Que possamos aprender a lidar com as situações que vier a acontecer a todo momento na nossa vida Colocar Deus acima de tudo E na certeza que com Ele na frente no comando, na frente no comando, tudo dará certo Para este novo ano, a Prefeitura de Macaúbas deseja sucesso e prosperidade a todos Música Música Música